Rede Economia, a maior rede de economia do Rio Eu tenho oferta tudo o que eu queria Show da limpeza começou na Rede Economia Minoano 1.6, 11,98 Surf, sachê 900ml, 6,99 Papel neve com 12 rodos, 11,98 no app Açúcar União, 3,99 no app Café Canaã, 12,98 no app Leite em pó, Fazendas do Rio, 11,99 Coxa com sobrecoxa, 6,97 Carré, 14,97 Rede Economia Amém